Neste vídeo, nós vamos resolver juntos alguns exercícios sobre radiciação. Na descrição, você pode baixar o material desta aula, contendo aí 10 questões. 5 delas, as ímpares, eu vou resolver aqui no vídeo e as demais ficam como exercício proposto para você. E olha que legal, os propostos têm resolução comentada para caso você não consiga encontrar a solução. Show? Beleza? Vem comigo! Na questão 1, a gente pode dar uma boa olhada e pensar em sua mente o que a gente vai fazer aqui, galera. O que vocês acham? A gente pode começar fazendo. A gente tem um número decimal ali dentro que a gente pode converter para fração. Eu, particularmente, sempre gosto de fazer isso. Então, eu venho aqui, trabalho no 0,0081, que vai ser 81. Eu venho aqui e escrevo o número. Esses três zeros da frente, não precisa colocar. Dividido por... Aí eu venho e coloco 1. E olha, quanto? 1, 2, 3, 4. 4 números decimais, 4 zeros. Certo? Então, 0,081, né? 0,0081 é a mesma coisa que 81 sobre 10.000, tá? O x à quarta, vamos repetir somente. Claro que isso tudo aqui está na raiz oitava, né? Deixa eu escrever aqui bonitinho para você. Então, aqui, a princípio, eu só fiz o quê? Convertir, tá? Da forma decimal para a forma fracionária, esse número. E aí, nesse momento, o que a gente pode fazer? Num radical, é bom que você sempre fatora os números, se possível for. O 81 é 3 à quarta. Quando você fatora o 81, dá 3 à quarta. Não é difícil ver. Certo? O número embaixo, que é o 10.000, esse é mais fácil ainda, é 10 à quarta. Só você contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, coloca o expoente 4. E aqui, a gente tem o x à quarta. Isso tudo, claro, nesta raiz oitava aí. Neste momento, após fatorar os números, a gente pode aplicar uma propriedade, que é de que você pode dividir o índice da raiz, que é 8, e o expoente de cada elemento aqui, por um mesmo número. Pode? Pode. É a propriedade. A gente viu isso. Então, por exemplo, 8, eu vou dividir por... Qual o número, pessoal? 8 e 4. Vou dividir tudo por 4. É a melhor escolha. Certo? Divido isso por 4. Divido por 4. Por 4. E aí, já vai dar uma boa simplificada. 8 dividido por 4 é 2. Então, vai virar a raiz quadrada. 4 dividido por 4, aqui, aqui. E aqui vai dar sempre 1. Então, vai ficar 3 elevado a 1, que é 3. 10 elevado a 1, que é 10. E vai ficar somente x elevado a 1, que é x. A gente ainda pode dar essa última simplificada aqui, ó. 3 dividido por 10 é 0,3, repete-se o x na raiz quadrada. Então, a gente tem como resposta letra B. Show? Fechou? Maravilha? Qualquer dúvida, deixa para mim aí nos comentários. Vamos para a questão 3. Aqui no vídeo, eu estou resolvendo as ímpares, e no material tem as pares para você se testar. Inclusive, se você estiver gostando, já sabe, senta a mão aí no like, e se inscreve aqui no canal. Vou ficar muito grato. Muito bem, gente. Olha para aquilo ali, e o que a gente faz, hein? A princípio, em certas coisas matemáticas, você tem que ir caminhando, ainda que você não saiba onde vai chegar, certo? Mas utilizando as propriedades que você conhece. Que aí, fazendo isso, você vai simplificando, simplificando, em dado momento aparece a solução. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui, que tem uma soma no expoente, tem uma soma no expoente, posso trabalhar com propriedade de potência, ou uma coisa logo de cara que eu posso fazer, é esse 4. Não é 2 ao quadrado? É. Vamos fazer isso, então? E, Paulo, vamos fatorar o 20 também. Olha, não vai adiantar muito você fatorar esse 20, né? Porque é 4 vezes 5 e tal. Então, por enquanto, 20 a gente não precisa mexer, não. Deixa quieto. Mas esse aqui está ótimo, porque, ó, 4 eu venho aqui para 2 ao quadrado. Só que está elevado a n mais 2. Aí eu vou repetir o resto aqui agora. Mais 2 elevado a 2n mais 2. 2n mais 2. Vou usar a minha reguinha aqui para ficar bastante organizado para você. E isso tudo ainda está nessa raiz aí. Que, inclusive, eu vou fazer uma correção. É uma raiz enésima, tá? Raiz enésima. Conforme você pode baixar no material, né? Raiz quadrada não. Raiz enésima. Show? Beleza? Aqui agora eu vou fazer o quê? Potência de potência. Então, eu vou repetir o 20. E aqui eu fico com 2. Ó, distribui 2n mais 4. Repita isso aqui. 2n mais 2. Isso tudo aqui ainda está nessa raiz, né? Que é uma raiz cujo índice é n. Show? Nesse momento eu observo o quê? Eu tenho uma soma, tá vendo? No expoente. Lembra comigo aqui uma propriedade de potência que diz o seguinte, ó. A elevado a m vezes A elevado a n, multiplicação de potência de mesma base. A gente repete a base e soma os expoentes. Ou seja, se tem uma soma, eu posso jogar isso numa multiplicação. Posso abrir isso. Então, eu fico com 20 sobre 2 elevado a 2n vezes, tá vendo? Tô usando a propriedade. Tem uma soma no expoente, eu abro uma multiplicação. 2 elevado a 4 mais, aqui a mesma coisa, 2 elevado a 2n vezes 2 ao quadrado. Isso tudo está na raiz enésima, cujo índice é n. Show? E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu percebo, ó, um fator comum aqui na parte de baixo. Fator comum, não pensa duas vezes. fatora. Então, vai ficar o 20, né, dividido aqui por 2 elevado a n que eu vou colocar em evidência, 2 elevado a 2n, na verdade. Quem sobrou aqui? 2 da quarta. Tô colocando a evidência, tá? 2 da quarta, que inclusive foi na pontinha 16. Mais, quem sobrou aqui? 2 ao quadrado, que foi na pontinha 4. E aí, ficou lindo, né? O que que ficou lindo? Já percebeu o que que aconteceu? É, ficou gostosíssimo. Olha aqui, ó. 20 e 16 mais 4, quanto é? 20 também. Vou cortar bonito. 20 dividido por 20 dá 1 aqui. Show? Então, eu tenho em cima raiz enésima de 1, que é 1. E embaixo, raiz enésima de 2 elevado a 2n. Vou fazer essa com calma aqui para você ver bem o que está acontecendo aqui embaixo, tá? Vamos converter para o expoente fracionário, isso? Fica 1 sobre, ó, 2 elevado a 2n sobre n. Certo? 2 elevado 2n sobre n. E aí, você corta esse n com n. Sobra só o 2 ali embaixo. Ou seja, 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 quarto. 1 quarto, então, nossa resposta. Fechou? Beleza? Continua comigo. Vou fazer mais questões aí. Queda apagada, pessoal. Vamos matar a questão 5? Vamos lá. O que diz a questão 5? Ela, basicamente, pede para a gente calcular o valor dessa expressão aí, tá? Assusta um pouquinho, né? Mas, tranquilaço. Primeiro, vamos relembrar duas coisas aqui importantes. Esses decimais, que, na verdade, são dízimas periódicas, você consegue converter isso para a fração em um macetinho muito tranquilo. Olha só. Você vem aqui, por exemplo. Quando iniciar por zero, sei lá, tipo zero, aí vem repetindo x, x, x. Dá um algarismo aqui. Isso fica x sobre 9, tá? Então, o 0,666 é 6 sobre 9. Tranquilaço, tá? Pode simplificar se quiser. Eu vou até deixar assim por enquanto. Esse outro aqui, um pouquinho mais delicado, mas tem macete também. Vou ensinar para vocês. O que você faz? Você vem aqui, ó, identifica aqui a tua tua dízima, né? Teu período. Olha aqui, ó. 3. É o que está se repetindo. Então, você pega o número que aparece até aqui o final do primeiro período, que, no caso, é 1, 3. Escreve ele aqui, ó. 1, 3. E agora, você vem subtraindo o número até antes de iniciar esse período, que é o 1. Está vendo? 13 menos 1. Embaixo, você vem com um elemento que é aqui o teu período. 9. Se tivesse, por exemplo, 1,35353535, ia ser dois 9, tá? É um 9 para cada elemento do teu período. Então, isso aqui é 12 sobre 9. Show? Vamos fazer logo de cara essas substituições. Então, aqui dentro, ó. Eu tenho 1,6 elevado a menos 3, que eu vou aplicar a propriedade de potência. Fica 6 sobre 1. Aí, não precisa nem botar 1, né? Inverte, troca o sinal dos expoentes. Então, 6 ao cubo. 0,66 é 6 sobre 9. Está vendo? Isso tudo está aqui nessa raiz quadrada, né? Mais, ó, 5 sétimos está elevado a 0. Elevado a 0 fica 1, né? Menos 1 sobre 1,333, que é 12 sobre 9. 12 sobre 9. Isso tudo está dentro de uma raiz também, né? E isso tudo está elevado a menos 1,5. Tá bom? Beleza, beleza. Olha só o que a gente vai fazer aqui. 6 ao cubo vezes 6 é 6 à quarta. Isso aqui é 6 à quarta. Como está numa raiz de índice 2, né? É que não precisa colocar. A gente, então, vai simplificar. Divide por 2 aqui, morreu a raiz. E o 4 dividido por 2 fica 2. Então, fica 6 ao quadrado. Olha que gostoso, gente. É. E a raiz pega no número de baixo também, que é o 9, né? Raiz quadrada de 9, você sabe que é 3. Sacou a simplificação? Beleza? Vou fazer com bastante calma para você aqui. O importante é você entender bem. Eu tenho 6 ao cubo vezes 6 sobre 9. 6 ao cubo vezes 6 é 6 à quarta. Repete o 9 embaixo. Embaixo está saco, porque a raiz de 9 é 3. E aqui, gente, imagina esse 6 à quarta como 6 ao quadrado vezes 6 ao quadrado. É ou não é a mesma coisa? Aí você corta esse 2 com a raiz, fica somente 6 vezes 6. Está vendo? Como eu fiz ali um pouquinho rápido, nem todo mundo está tão afiado assim, eu preferi fazer agora com mais calma. Estou procurando aqui o apagador, porque já sumiu de vista. E eu vou precisar dele. Ah, porque ele caiu no chão. Ai, Jesus, a coluna aguenta. Beleza, galera? Tranquilo? Espero que você tenha entendido essa passagem. E aqui eu vou fazer o quê? Bom, isso aqui morreu a raiz, né? Ficou lindo. E aqui eu vou continuar com a raiz um pouquinho, porque primeiro eu vou inverter isso aqui. É uma divisão de frações, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui é o inverso de 12 sobre 9, ou seja, é 9 sobre 12. Tá? Beleza? Tudo isso está elevado a menos meio. Show! Maravilha! 6 ao quadrado é 36, dividido por 3 é 12. Então, aqui não tem muito mistério. Vou jogar logo 12. Aqui a gente faz uma setinha, 12 vezes 1, 12. 12 menos 9 é 3. Fica 3 sobre 12. aqui na raiz, tá? Só que está elevado a menos meio. Vou vir para cá agora, vou até apagar aquilo ali. Aquilo ali foi só o rascunho inicial. Aqui eu estou precisando de espaço, né? Então, ó. Aqui eu vou ficar 1 quarto. É ou não é? 3 sobre 12 é 1. 4 ficou gostoso demais, porque raiz de 1 é 1. Ó, 12 mais raiz de 1 é 1 e raiz de 4 é 2. 12 mais meio. Só que está elevado a menos meio. Aí eu venho aqui no macete, ó. Multiplica e soma. 2 vezes 12 24 mais 1, 25. 25 repete o 2 embaixo. Menos meio. A gente inverte a fração para poder trocar o sinal do expoente. Fica 2 sobre 25 elevado a meio. E lembra do expoente fracionário. Né? A propriedade. A elevado a meio é a mesma coisa que raiz de A. Tudo isso já foi estudado nesse mesmo curso. Então, isso aqui é raiz de 2 sobre 25. A raiz de 2 não tem o que fazer, mas a raiz de 25 é 5. Então, a resposta é raiz de 2 quintos. Lera E. Letra A. Show? Beleza, galera? Maravilha! Qualquer dúvida, deixa nos comentários para mim. Continua comigo, vou continuar refazendo as questões. Quais apagadas, pessoal. Vamos fazer a questão 7 aqui comigo agora. Olha só. Coloque em ordem crescente. Você sabe como é possível comparar radicais de índices diferentes? Você já fez isso antes? Tá? É muito tranquilo. Você precisa jogar tudo para o mesmo radical. Com o mesmo índice. Tá? Eu não estou vendo. Claro que a raiz quadrada o índice é 2. Né? Vou até escrever aqui. Então, eu tenho raiz quadrada, raiz cúbica e raiz quarta. Você pensa, então, no MMC desses caras. Né? Entre 4, 3 e 2, o MMC é 12. Concorda comigo? E aí, a ideia é que você converta todas elas, cada uma delas, para a raiz cujo índice é 12. Beleza? Olha que coisa legal. Usando, claro, a propriedade que a gente já viu neste curso. Perceba, de 4, eu fui para 12. Concorda que eu multipliquei por 3? 4 vezes 3, 12? Então, o expoente aqui, que no caso é 1, eu também devo multiplicar por 3. 1 vezes 3 é 3 mesmo. Então, fica 5 ao cubo. Show? Muito fácil, muito tranquilo. Aqui, ó, de 3 foi para 12. Então, eu multipliquei por 4. 3 vezes 4 é 12. Então, este expoente aqui, que é 1, não estou vendo, então é 1, eu multiplico por 4. Vai ficar 1 vezes 4 é 4. Então, aqui vem 3 à quarta. Está compreendendo, acompanhando? Beleza? De 2, o índice foi para 12. Eu multipliquei, então, por 6. Faço a mesma coisa com este expoente. Multiplico por 6. 1 vezes 6 vai dar 6. 2 é 6. Então, eu obtive aqui radicais que são equivalentes àqueles outros, mas todos no mesmo índice. Aí, agora, é fácil. Eu devo colocar em ordem crescente. Então, ó, 5 ao cubo é 125. 3 à quarta é 81. e 2 à sexta é 64. Então, a ordem crescente é vem esse, depois esse, depois esse. Ou seja, raiz de índice 12 de 64. Claro, é menor que raiz de índice 12 de 81, que, por sua vez, é menor que a raiz de índice 12 de 125. show. Ou seja, o menor era esse aqui, esse é o do meio e esse aqui era o maior. Fechou? Beleza? Tranquilão? Vamos para a saideira do vídeo. Basicamente, na questão 9, ele quer que você simplifique aqui e veja qual é a opção que corresponde. Há diversas maneiras de você fazer, tá? Eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou inserir esse A aqui no radical. Como a raiz é quadrada, eu devo entrar com ele no radical elevado ao quadrado. Então, fica A ao quadrado. Repito o B que já estava lá dentro. Tá? Inserir no radical. Vou repetir aqui embaixo a raiz cúbica de AB. Tem uma raiz quadrada aqui fora. E essa raiz quarta eu vou repetir também. Show! Eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu tenho 3 aqui e índice 2. Eu vou jogar para a mesma raiz. É uma coisa parecida com o que eu acabei de fazer. Entre 3 e 2 o MC é 6. Então, eu vou jogar para 6. Então, olha só. Deixa eu repetir essa raiz quadrada grande. Em cima eu vou ter que ir para 6. E embaixo eu vou para 6 também. Não é isso? A minha ideia é essa. Repara, de 2 foi para 6. Então, eu multipliquei por 3. faço a mesma coisa com os expoentes. 2 vezes 3 é 6. A6. Aqui é 1 o expoente. 1 vezes 3 é 3. Então, B ao cubo. Olha que gostoso, gente. Aqui, de 3 foi para 6. Multiplicou por 2. Expoente 1 e 1 vou multiplicá-los por 2. Vai ficar, então, A ao quadrado e B ao quadrado. Vou repetir aqui a raiz quarta de B. Bom, isso aqui, gente, vira uma raiz só. Raiz sexta desse cara dividido por esse cara. Já que o índice é igual, eu posso fazer isso. Inclusive, A sexta dividido por A ao quadrado fica A à quarta. Na divisão de potência e a mesma base, você repete a base e subtraga o expoente. Tal como B ao cubo dividido por B ao quadrado fica B. Olha o que ficou. Olha como ficou. Tranquilaço, né? Repete-se a raiz quarta de B. Aqui, eu não estou vendo o índice é 2. Raiz de raiz. Eu posso converter para uma raiz só multiplicando. 6 vezes 2, 12. Então, fica a raiz de índice 12 de A à quarta, B. Para que eu possa multiplicar... Calma, que ainda tem essa aqui. Para que eu possa multiplicar duas raízes, o índice tem que ser igual. Certo? Só posso multiplicar a raiz de mesmo índice. Então, eu vou jogar essa raiz quarta para a raiz de índice 12. Certo? De 4 para 12, eu multipliquei por 3. Então, esse expoente 1 aqui, eu vou multiplicar por 3 também. 1 vezes 3 é 3. Olha que gostoso. Agora, eu posso multiplicar em uma boa. Fica a raiz de índice 12 de A à quarta, B vezes B ao cubo, que dá B à quarta. E agora, eu vou simplificar essa raiz. Vamos contar 12. 4, dividido tudo por 4. 12 dividido por 4 é 3. 4 dividido por 4 é 1. 4 dividido por 4 é 1. Então, vai ficar L elevado a 1 vezes B elevado a 1. Ou seja, A vezes B. Raiz quarta de A vezes B. Letra C. Show? Fechou? Beleza? É isso, galera. Um forte beijo, um forte abraço para você. Um beijo também. Tamo junto. Espero que você tenha gostado desse material. Refaz as questões. As questões estão do nível de dificuldade elevado. Então, refaz com calma, pausa o vídeo, assiste de novo, anota as propriedades. Beleza? Que eu tenho certeza que você vai conseguir entender. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu. Neste vídeo, nós vamos resolver juntos alguns exercícios de radiciação. No link desse... Neste vídeo, nós vamos resolver juntos alguns exercícios sobre radiciação. Na descrição... tchau, 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 tchau.